Um homem foi preso depois de bater o carro em uma grade no viaduto da Avenida Raulino Cota Pacheco, aqui em Uberlândia. Esse viaduto ali fica sobre a BR-365. Você vai acompanhar imagens agora. Ele teria furtado o carro momentos antes do acidente, que foi um acidente sério aí, né? O João Ricardo Camilo vem conosco agora, inclusive ele estava até no local, né, desse acidente, e o cara saiu ali tranquilo, feliz, quer dizer, tranquilo não, né? Ele saiu um pouquinho desorientado, mas é um absurdo o que acontece. Bom dia, João. Saiu, mas não foi longe não, viu, Mônica? Foi preso pela polícia a poucos quarteirões aqui do local do acidente. Um bom dia pra você, um bom dia pra quem nos acompanha no Manhã Total, desde já, claro, uma excelente semana. Esse acidente aconteceu aqui, ó, na Avenida Raulino Cota Pacheco, bem próximo aqui no viaduto que fica aqui na Avenida, como você bem disse, pro pessoal se referenciar sobre a BR-365. Por aqui o trânsito normalizado, claro, mas o prejuízo, as grades de proteção do viaduto que ficaram destruídas no chão por conta dessa batida, que inclusive foi flagrada por uma câmera de segurança, que mostrou o momento que esse homem chega, ele estava transitando aqui pela Avenida, ele acaba batendo bem no meio do viaduto, né, sobre a calçada ali nas grades de proteção. As imagens mostram ainda que ele saiu ali bem desnorteado, ele precisou sair, inclusive, pela porta do passageiro e saiu ali com alguns itens do veículo. Ele foi preso pela polícia militar pouco tempo depois, que ele tentou fugir, claro, do acidente, mas durante a abordagem a polícia militar descobriu uma outra informação ainda mais importante, que esse homem, na verdade, contou, confessou que havia furtado o veículo. Ele foi levado pra delegacia, a polícia militar começou, então, o trabalho de rastreamento do dono do veículo, que quando foi abordado pelos policiais militares, ele nem sabia ainda que o veículo havia sido furtado. Com o veículo recuperado, mas infelizmente ficou prejuízo por conta dessa batida aí, registrado inclusive por câmeras, Mônica. Muito obrigada, João Camilo, João Ricardo Camilo, trazendo a informação sobre esse acidente, a situação, né, que levou a esse acidente. E teve áudioум. eu acho que a gente tem um acidente, com muita gente. E agora, vamos lá.